Ano Bíblico 13 de Março Josué, capítulo 22 Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo, Voltem para casa com as riquezas que juntaram. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas, dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Rubem, de Gade, e a metade da tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rubem, de Gade, e a metade da tribo de Manassés, construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Phineas, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Rubem e Gade, e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram dez líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Rubem e de Gade, e a metade da tribo de Manassés, disseram-lhes, assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de pior? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel, O poderoso Deus, o Senhor, O poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor, e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal, ou sacrifícios de comunhão sobre Ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos, Que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Rubem e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos, Vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos, Se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos, Vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéas e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéas, filho do sacerdote Eleazar, disse a Rubem, a Gade e a Manassés, Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor, e assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéas, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rubem e de Gade em Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rubem e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Rubem e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué, capítulo 23 Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse, Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês. Chicote em suas costas e espinhos em seus olhos até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué, capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos Amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balak, rei de Moab, filho de Zipor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez e eu os livrei das mãos dele. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os Amorreus, os Ferizeus, os Cananeus, os Hititas, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis Amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os Amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a Deus estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos? Responderam eles. Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois, ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha cento e dez anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Tinat e Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém. no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéas, nos montes de Efraim. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia compartilhando a palavra de Deus. Tchau, tchau. Obrigado.